Eu estou aqui para fazer um pequeno homenagem para todas as mamães pela passagem do seu dia, em especial minha mãe, Dona Edileuza Costa. Minha mãe, um grande abraço, quero dizer que lhe admiro muito e lhe amo muito. Parabéns mamãe pela passagem. Por quem que só quis me ver chorar, preciso sair dessa, dessa de se apaixonar, por quem só quer me fazer sofrer, por quem só quer me fazer chorar. É tão ruim quando alguém machuca a gente, o coração fica doente, sem jeito até para conversar. Dói demais, e só quem ama sabe sentir, o que se passa em nossa mente, na hora de deixá-la. Vai, minha planta aí! Nunca mais, eu vou provar do teu carinho, nunca mais, eu vou poder te abraçar. O amor, às vezes só machuca a gente, não sei, não sei, com você pode ser bem diferente. O amor, às vezes só machuca a gente, não sei, não sei, com você pode ser bem diferente. Coração. Ô, Trembom, essa é a minha banda que levo nesse país imenso aí, fazendo shows. E você pode convidar, o nosso telefone tá aí na telinha embaixo, pra fazer a festa da sua cidade, os festejos, as festas tradicionais. Enfim, estamos aqui à disposição, esperando a sua ligação, que tá aí o nosso número na telinha. E agora, nós temos aqui mais um grande parceiro, um anúncio pra vocês. Quero convidar você pra participar da Feira Marias Work Show. É isso mesmo. No centro de convenções, Atlanta City. A Feira Marias foi criada para valorizar ainda mais as mulheres. É a melhor feira do Norte e Nordeste para o público feminino. A Marias Work Show irá reunir em um único local empresas e indústrias do setor de toda a região do Piauí e de todos os estados vizinhos aqui. No propósito de reunir novas tendências da moda, decoração, beleza, estética e tudo o que envolve o mundo da mulher. Além de negócios, a Feira Marias Work Show também haverá apresentações culturais, artísticas da terra e regionais, palestras, desfiles de moda, entre outras atrações. Por isso, você não pode ficar de fora dessa grandiosa feira. Faça parte dessa feira. De 14 a 16 de maio, no centro de convenções, Atlanta City, lá no Espaço 1. Não esqueça, de 14 a 16 de maio, no centro de convenções, Atlanta City. Você é nosso convidado. Feira Marias Work Show, faça parte desse sucesso. Apareça com sua empresa de 14 a 16 de maio, na segunda edição da Feira da Mulher Moderna do Piauí. São diversos estandes repletos com o que há de melhor e mais atual no mundo da mulher moderna. Uma grande oportunidade para mostrar sua marca, serviços, produtos e inovações. Mercadoria no depósito não vende. E agora, eu vou chamar um convidado muito especial. Esse moleque tá fazendo o maior sucesso na internet, no Brasil. Ele já cantou, ele já participou com várias bandas, vários artistas. Ele virou uma celebridade, uma personalidade, assim, eu virei fã do cara também. Tem seis anos de idade. Eu tô falando do... Guilherme, cadê você, meu irmãozinho? Olha o cara, ei! Olha o Guigui, vai, ei! E aí, cara? Como é que é, bicho? Tudo bem aí? Pô, fala um pouquinho aí. Tô sabendo que você tá mandando num pedaço aí, é verdade? Tô, sim. Tá mesmo? Tá mandando, mas como? Como que você tá mandando num pedaço? Fazendo muito show aí. Fazendo show? Famoso. Sério, cara? Sério. E esse negócio que você tá pegando todo e não tá deixando pra ninguém também, é verdade? As coroas eu tô deixando pro meu pai, tô pegando as novinhas. Ave Maria! Então, então eu quero que as coroas, seu pai pegue as novinhas e você fique, é isso mesmo? É. E que fenômeno é isso? Como é que é? Esses vídeos que tão rolando aí nos WhatsApp e tudo aí? Esses vídeos é tudo minha personal marketing, que manda tudinho. Frank, seu pai também veio querer conhecer aqui o Guigui aqui. Vamos ficar aqui do lado. Foi, se você quiser também. Ele veio, ele veio querer conhecer você também, viu? Você tem perto aí, tá vendo? Entendeu? E aí? E aí? Tudo bem? O que você quer falar? Qual o vídeo que tá pegando fogo aí? Qual o vídeo? Vamos rodar o vídeo? Pode ser? Vamos rodar, você vai assistir comigo e depois você me explica como é que é essa história toda. Eu tô indo pra mim, camarote, eu bebeiro gelo, botando cirauco, curtindo minha balada, rodando um vinote e você devolveu a ceninha geladeira, pra aprender que amor não é brincadeira. Poxa, que legal. Olha, tá bombando nas redes sociais esse vídeo, milhões de acessos, eu já vi que teve aí. Eu vi que você já cantou com o Tony, com o Xande, com esses caras todos aí. Meu, você tem que cantar comigo também, né? Com o Xande, eu não cantei não. Ah, você foi com o Tony, quem mais você cantou? Com o Tony, Tirulipa. Hein? Com quem mais? Tirulipa. Quem? Tirulipa. Eu vou ficar aqui, é Tirulipa. O que é que você cantou com o Tirulipa? A Xinerai. Xinerai? Como é que é a Xinerai? Eu conheço, eu canto, mas eu quero que você cante um pouquinho dela aí também. E todo mundo tem Xinerai, o meu amigo tem Xinerai, minhas colegas tem Xinerai, E a novinha tem Xinerai, com resultado de DJ Xinerai. Ô, Trimbo, você me mandou um vídeo que eu gostei daquela música da coleira. É, é, dá só o tom, lembra que você te manda? Lembra. Não posso tomar uma que a mulher fala besteira, ela me bota na coleira. Não posso tomar uma que a mulher fala besteira, ela me bota na coleira. Me larga, me solta, deixa eu beber. Me larga, me solta, deixa eu beber. Me larga, me solta, deixa eu beber. Eu sou cachorro pra você vir me empreender. Oxa, tô sabendo que você canta também um monte de canções e eu me despertou, porque eu não sabia que você também cantava minhas músicas assim. A Bota Mais Uma, que é um sucesso. É, na verdade eu só sei o refrão dela. Do Bota Mais Uma? É. Então comece a cantar que a banda pega o seu tom, vai. Tá. Mais uma, mais uma vez, vai, vai. Boa, 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 boa. Depois você conversa com a banda lá que não pegou o seu tom, viu? Agora eu tô vendo que tem essa aliança aqui no seu dedo. Que conversa é essa, cara? Você tem namorada mesmo, é verdade? Tenho. A novinha que eu disse que pega, meu pai tem a aliança pra pegar as coroas. Rapaz, não digo um negócio desse, não. E por que você tá botando essa aliança? Tem uma específica que mais você gosta? Que você disse que é um pegador danado? É. É verdade? É verdade. E como é o nome dela? Bruna Marquezine. A Vimari tá pegando a Bruna Marquezine, cara. E aí, o Neymar, como é que fica nessa história? Já o Neymar, ele... Hein? Vim no Instagram, ele tá com outra. Sério? Então aproveitei e peguei a Bruna. Muito bem, ele tá correndo muito, viajando muito. Agora, tô vendo que esse chato... E tô vendo outro vídeo meu, hein? Ó outro vídeo seu aí, ó. Ó o Guigiba aí, ó. Contato pra show, esse é o cara, o moleque simpático, carismático. Guigiba. Ó o Guigiba. Ó aí. Tá estourando esse vídeo. É, tô vendo que tu tá gostando da sofrência aí, do negócio. Se as meninas... As meninas não te metem chifre também, não? Que aí é música de sofrência. Uma já meteu. Já meteu chifre. Ei, Frank. Leixou você por outro. E esse chapéu aqui lembra muito vaquejada, né? Lembro. Ei, Frank, deixa eu te perguntar. Eu ia perguntar pra ele se eu tinha chance, né? Mas aí ele disse que agora já tá com a Bruna Marquezinha e... Mas uma novinha dessa daí, tem coragem não? Fala mais. Não, fala sério, cara. Eu não posso trair a Bruna Marquezinha. Ah, ele não vai. Tomei um fora, Frank. Cante mais um pouquinho, cara. Eu tô gostando. Eu acho que eu vou perder meu emprego aqui, mas eu vou me arriscar, vai. Cante mais uma. O que você quer cantar agora? Vai, vai. Pensa aqui. Vai, vai. Você que manda aqui. Tá ao vivo. Ao vivo é assim. Vai, vai. Eu não sou o Faustão, não, mas... Eu não sou o Fimbai, mas tô na moda. Mulherada gosta. Mulherada gosta do papai. Eu não sou o Fimbai, mas tô na moda. Mulherada gosta. Mulherada gosta do papai. Sou um gordinho gostoso. Rei do paredão. Bota o bôneta de anjão. Bota o do isque na mão. Envejoso passar mal. Por que minha vida é assim? Não plebe da academia. Gostei, gostei. Vai. Sou um gordinho gostoso. Gordinho gostoso. Gordinho gostoso. Sou um gordinho gostoso. Gordinho gostoso. Gordinho gostoso. Gostei, cara. Você é muito bom. Mas você se considera um gordinho gostoso mesmo? Ou é só estar interpretando a música? Como é que é? É... Já que eu sou gordinho gostoso, tem que cantar, né? Tá certo. E as meninas? Quando gostam de você gordinho gostoso assim, como é que é? Gordinho gostoso, tanto faz. Você também gosta. Estiloso, todo bonito aí de bota. Essa bota aqui de couro. Dança aí, dança um pouquinho mais. Solta o som. Vai. Estefânia. E aí, ó. Vai, vai, vai. Vai dança aí. Como é que você vai? Ainda tem coragem de falar comigo. Vamos dançar. Agora dança. Estefânia, quer fazer alguma pergunta pra ele aí? Não, eu fiquei assim meio incomodada, Fran, porque ele me dispensou. Ele é o cara, hein? Me dispensou, pois é. Não tem nada assim não, né? Que eu possa assim me aproximar de você, a gente tem uma chance. De quem? A gente tem uma chance. Só com a Bruna mesmo e pronto. Ela tá vendo? Tudo bem, tudo bem. Olha, eu tô vendo que ele é fiel. Ele é fiel, Fran. Poxa. Eu falei que eu vou perguntar aqui, vamos ver aqui se as nossas convidadas querem perguntar alguma coisa pro Dudu, que é aqui nosso famoso. Olha ali, ó. Vamos lá, Hidria. Depois a pergunta, depois a pergunta. Gordinho gostoso, eu queria saber há quanto tempo que você tá nesse sucesso todo já? Desde três anos. Quando eu tinha três anos, era o tempo que eu cantava já. E olha aqui a nossa outra cantora também, Dudu. Cantora também. Cantora, Lau. Sim. Eu queria dizer aí pra você que você tem muito talento. Você já nasceu, olha, quando você entrou, parece que vinha um raio de sol. É uma estrela enorme, tão pequeno. Eu tô apaixonada, eu quero te levar pra casa. Tem um gigui lá em casa, vai ter dois gigui agora. Então, Gigi, fala. Fala, pode falar. Já isso. Eu gosto muito de ser cantor. Minha vida sempre vai ser um artista. É famoso também. Você é um artista, cara. Você já é famoso. E também não podemos esquecer que a coisa mais importante de trabalhar é os estudos. Olha! Muito bem, Gigi. Então, olha, você tá vendo ali muitas mães lindas ali, a cantora, empresária. Muitas mães. É, a dona Graça que tem um trabalho lindo lá no Lado Esperança, não é isso? Que a gente quer abraçar. Que mensagem você deixa pro Dia das Mães? Pra essas mamães, pra sua mãe, pra todas as mamães do Brasil, vai. Um beijo para todas as mães de Teresina, do Piauí. Principalmente pra minha querida mãe, Celina. Dá um close na mamãe do... Dá um close. Ela tá aqui, ó. Aqui é a mamãe dele. Fica aqui do lado. Olha aí, ó. Olha aqui, mamãe simpática, querida, felizinha das mães. Mamãe tá emocionada também. Eita, mamãe, de sorte de ter um garoto inteligente desse, carismático, talentoso. Que coisa boa. Então, ó. Então, fica aqui comigo. Vamos chamar a segunda parte do Fábrica dos Sonhos, que tem uma mamãe super maravilhosa ali, uma criança que... Ela ainda não tem sua idade. Mas ela é muito especial. E eu queria que você ficasse aqui pra gente assistir a segunda parte do Fábrica dos Sonhos. Então, chama aí, ó. Segunda. Fábrica dos Sonhos. Fábrica dos Sonhos. Roda a VT. Tudo é possível, os sonhos de um sonhador, é lutando quem se torna o vencedor. Fábrica dos Sonhos. 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 É mais isso. Tudo bem? Vai ser... Ah, nós estamos indo lá pra essa festinha. Que já tá uma turma lhe esperando lá. E agora vai rolar a festa. A Isabela lá tá, a psicóloga. É o quê? Oi? A Isabela, a psicóloga. Se a Isabela tá lá. A Isabela? Ah, a Isabela vai estar lá. Ela foi a primeira convidada que você mandou convidar. Quem mais você espera que seja lá? Quem mais? Hein? Adorete. Quem? Adorete. É todo o pessoal do hospital. É todo o pessoal do hospital que cuida dela. Ah, que legal, que legal. Quem mais do hospital lá que você vai convidar lá pra sua festinha? Quem mais? Fala pro tio. Fala aí. Hein? Quem mais do hospital? Essa. Fala o nome, mamãe, do hospital. É o hospital São Marcos. Vamos lá, quem? Quem mais? A doutora Julene, a Isabela, a Gorete, a Carol, todas as meninas do Posto 3C, a Thaís, a Ju, a Andréia, a gente, vocês, a Isis também. Então elas são as principais responsáveis, viu? Se uniram, se organizaram e junto montando essa festinha linda pra essa princesa Isis. A festa é da Frozen. Eita, coisa boa. Pipoca, doce, crepe, muitas churros, muitas delícias agora vai lá na festa, viu? Tudo pra você. Fecha os olhos. Tá chegando, tá chegando. Tá chegando, tá chegando. Pode fechar os olhos. Um, é dois, é três, é meia e já varou. Livre estou, livre estou, não posso mais segurar. Livre estou, livre estou, eu saí pra não voltar. Não me importa o que vão falar. Livre estou, livre estou, com o céu e o vento andar. Livre estou, livre estou, não vão me ver chorar. Aqui estou eu e vou pitar. Agora a festa é toda sua, Isis. Valeu! Livre estou, livre estou, com o céu e o vento andar. Livre estou, livre estou, não vão me ver chorar. Aqui estou eu e vou pitar. Agora fale pra nós da emoção de ter aqui o sonho da sua filha realizada aqui. De ter uma festinha digna de princesa que ela merece, viu? Olha aqui. Eu não tenho assim, eu não tenho como explicar de como é bom, sabe? Poder fazer com que ela tenha esse sonho realizado. Porque apesar dela ter, ela é uma criança normal. Ela pode viver, ela pode ter esse sonho realizado. Tudo isso tão lindo. Com as pessoas que a gente ama tanto. Olha só, quantas pessoas queridas que organizaram essa festa. Familiares, no hospital, parentes, amigos, muitas crianças. A partir desse momento eu vou soltar esse microfone, eu não vou mais entrevistar. Eu quero que ela curta essa festa porque ela merece, você merece. A festa é pra vocês, é de vocês. Portanto, eu vou ficar assistindo aqui de camarote, comemorando também. Nós merecemos, viu? Obrigado a todos que participaram. Vamos curtir a festa da Isis, porque ela é uma princesa linda que merece toda a felicidade do mundo. E viver muitos anos, muitos anos de vida. Então vamos curtir a festa. Vamos curtir a festa. Daqui a pouquinho a gente volta pra cantar os parabéns. Já, já. Livre estou, livre estou, com o céu e o vento andar. Livre estou, livre estou, não vão me ver chorar. Aqui estou eu. E vou ficar. Tempestade vem. O meu poder envolve o ar e vai ao chão. Da minha alma flua em fractagem, gelo em profusão. Um pensamento se transforma em cristais. Não vou me arrepender do que ficou pra trás. Livre estou, livre estou, como um sol. Livre estou, livre estou, não posso mais segurar. Livre estou, livre estou, eu saí pra não voltar. Não me importa o que vão falar. Tempestade vem. O frio não vai mesmo me incomodar. Ok, enquanto a Isa está fazendo a festa, se divertindo merecidamente com os brinquedos, com as coleguinhas, a gente está aqui também nessa mesa farta, bonita, querida, com as vizinhas da Isa e da Tamires, que acompanharam desde o nascimento dela até agora. E do meu lado aqui, Dona Francisca, a Rosário. Fala um pouquinho dessa convivência, a Rosário mora lá na frente da casa da Isis. Comente um pouquinho como é que é conviver com essa criança belíssima, ser vizinha da Isis. Da Isis, a gente, desde o começo, desde quando elas ficaram órfãs, as duas, as mães, né, que é a Taís e a Tamires, que a gente vê sempre, sempre assim, esse acompanhamento, esse cuidado com elas, depois do falecimento dos pais, a gente sempre tem esse acompanhamento. Que mensagem, que recado a senhora gostaria de deixar para a sociedade também? Ela precisa do apoio de todos nós, além das vizinhas, da família, desse programa. Que mensagem a senhora gostaria de deixar? Assim, que aparecessem mais pessoas do seu jeito, do seu tipo, que patrocinasse isso, porque o sofrimento é muito grande, as dificuldades são grandes demais. Nós, inclusive, fizemos campanhas, fizemos rifas para poder juntar algum recurso para ajudar. Então, esse momento é muito importante, que apareçam pessoas que se sensibilizem com o momento, com a situação, não só dela, mas de outras que tem por aí. Tá bom, agora ela se prepara para os parabéns e nós vamos convidar todos vocês, vamos cantar os parabéns para a pequena, que a festa vai continuar. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. É diga, é diga, é diga, é diga, é diga É diga, é diga, é diga, é diga É hora, é hora, é hora É hora, é hora, é hora Amado, é um milico Hoje tudo muda Parece ser a vitória Tá cantando Nessa hora Me dá vitória Nessa hora Jesus Aê! Bom, e nós estamos aqui com a querida Deusuíta Representando a Pax União, grande colaboradora Dessa festa, desse sonho Da nossa pequena Isis, dessa princesa maravilhosa Como é que você se sente? Podendo possibilitar essa felicidade, essa alegria Para essa família, para essa criança linda Nós, a mãe da Isis foi assim Uma bênção na nossa empresa Abraça essa causa, ela merece, ela precisa E isso, todos nós podemos fazer um pouquinho Eu queria te fazer um convite Que você fosse lá no auditório do nosso programa Nesse dia, que eu estou sabendo que você tem outra Tem mais alguma surpresa Além do que você trouxe aqui Estou sabendo que você tem mais algum benefício Algum apoio, ajuda a essa família Você deixa para comentar lá no programa, pode ser? Temos sim, nós temos mais surpresas No dia a gente vai estar lá Porque a gente ajuda todo dia A gente visita, a gente acompanha A gente está aberto Tudo o que ela precisa A nossa empresa está aberta para ajudar Mas no dia, nesse dia, no Carlos Janssen Nós vamos estar lá também Com mais uma surpresa Para Isis e para Tamiris Ok, amigos E assim a gente finaliza mais esse Fábrica de Sonhos Muito grato ao meu Deus do céu Ao meu Pai do céu Que me propôs uma carreira Uma arte muito linda Que possibilita fazer essas coisas boas Eu sempre digo que eu quero sempre ser usado Por Deus para fazer coisas boas Assim que ser esse instrumento Sozinho, certamente, eu não faria Se não tivesse tanta gente boa Tanta gente bacana Apoiando, abraçando essa causa A realização do sonho da Isis Portanto, vamos curtir Fique com a festa da Isis Porque ela merece Um abraço e até o próximo sábado O próximo Fábrica de Sonhos Se Deus quiser Valeu, galera Boa festa Feliz aniversário Isis Que linda, que linda Ela realmente merece Ela merece isso e muito mais A gente vai chamar um break Para finalizar o programa E após o intervalo A gente vai receber Estamos esperando aqui A mãe da Isis com a Isis Vamos ver se elas Conseguiram chegar aqui a tempo Se estão aqui E a gente agradece A todas as pessoas Que se mobilizaram Para ajudar a fazer essa festa Que era um pedido Que era um sonho Dessa linda Dessa criança Princesa maravilhosa Roda Daqui a pouco a gente volta Mãezinha Aldenora Quer te desejar Um feliz dia da mãe Pela senhora E dizer para que Meu amor é Desde que a mãe Pela senhora Te amo Mãezinha E tu te bom Guerreira A festa começou E não tem hora Para acabar Tchau Pau Tchau.